Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo. Hoje estou aqui com o Paulo. Fala aí Paulo, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um test drive, só que vai ser meio diferenciado. Nenhum lugar tem test drive desse jeito. Fiquem ligados aí que vai ser pedrada. Que carro que a gente vai usar hoje? Hoje a gente vai com a nova Ouroc Turbo, motor 1.3 com 170 cavalos. Vocês já devem estar imaginando um pouquinho do que vai ser, né? Bora lá então, Juninho? Bora. Chavinha pra mim, vou na boleia. Estamos levando o tripézinho também pra dar aquela auxiliada. Bora. Pessoal, já vamos ligar aqui e vamos pegar as manhas aqui, né? Que eu estou acostumado a andar com carro automático, já vamos ligar o ar. O arzinho é só apertar. Aqui. Sim. Caramba. Tá certo? É, pessoal, chegamos aqui agora. Uma vista bem bonita pra gente mostrar pra vocês ela, tudo que tem, o que não tem. E aí? É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova Ouroc. Essa é a versão Outsider. Ela é uma versão que veio aí pra inovar o mercado mesmo. Autorização turbo, umas rodas diamantadas. Então, quem quer um carro mais estiloso aí é só vir conferir esse novo modelo. E a frente dela é esse daqui, esses detalhes aqui. Como é que fala? É tudo cromado, né? Tudo cromado. Tudo cromado, as gradinhas combinando com o símbolo, né? Da Renault. Vindo já dentro do farol também, ó. Tudo cromado. Então, à noite, quando bate qualquer tipo de luz, dá um destaque bem legal nela. Aí, essa versão, que é a Outsider, o diferencial dela é que ela vem com esse bumper, né? Que é o bumper Outsider, que são os faróis de milha, né? Então, quando você dá luz alta, automaticamente ele já acende. Aí, quando você não quer ligar a luz alta, você liga só o farol de neblina. Então, à noite, fica de dia na estrada. É top demais. Rodas, aro... Ela vem com aro 16, diamantada. Só nessa versão que vem essa roda, né? Nas outras versões é um pouco mais simples. Então, é uma roda diamantada, com um black piano em volta, pra combinar com todos os detalhes do carro mesmo. Ela vem com os pneus Michelin também, né? Então, quem vai pegar uma estrada de terra, às vezes tem uma chacra, mora no sítio também, né? Então, vai ter mais conforto, né? E não vai ficar atolado em qualquer lugar, né? Temos aqui também o rack, aqui também dá pra pôr bagagem. Isso daqui, todas as versões vêm? Não, somente na Outsider. Só na Outsider que vai vir com o Santo Antônio personalizado, né? Entendi, Santo Antônio. Aí ela vem com capota marítima também, que as outras versões não vêm. As outras versões vêm sem, como é que é? Vêm sem, vêm aberto, né? E você compra como acessório. Comprando a Outsider, você já traz a capota marítima junto. As lanternas traseiras também já é fumei, parece que ela, tipo, é, como é que fala? É máscara negra? Ela vem com máscara negra, né? Então, quando você liga a luz ali, ele dá um brilho diferenciado, destacando mais as lanternas. Entendi. Aí também tem, também, é pra pôr rabicho, quem que quiser aí, ó. Colocou rabicho. Vem também com sensores de estacionamento. E a câmera de ré aqui, ó. Olha que massa. Ela fica bem no meio do símbolo ali, pra dar uma diferenciada. E aqui? Pra você pôr o step dela. O step dela é por baixo. É por baixo? Por baixo. Fica bem preso ali, né? Pra você soltar. Solta com a chave de roda aqui. Aí você vai rosqueando, ele vai descendo. Ah, tem aqui o suportezinho. Olha lá, puxa aqui, ó. Puxa aqui. Bacana. Ah, tem até aqui o porta-copinha, lá, pra você pôr o copo. Vai no evento, boa coisa, né? Aham. Consegue, né? Ela é de motor. Vamos lá ver, mostrar pra galera. Vamos mostrar a novidade. Vou mostrar o motorzinho pra vocês verem. Então, macho. O motor dela? Antes da gente fazer um teste. A motorização, ela é 1.3 turbo. Esse motor aqui é uma parceria junto com a Mercedes, né? A Mercedes já usa esse motor há um tempo. A diferença é que a gente trocou o câmbio aqui. Aqui vem com um câmbio CVT de 8 velocidades. O Juninho percebeu a diferença que é andar num câmbio CVT. O carro não dá nenhum tipo de tranco. Então, você tem bem mais conforto. Não dá aquele soco no banco, né? E sem contar que hoje é um câmbio que não dá nada de manutenção. O câmbio já vem com o aditivo. Já vem tudo revisadinho, tudo certinho. E a gente vai fazer um teste, né? Fazer um testezinho daná acelerado. Eu já vim de lá pra cá dirigindo. Eu achei bem bacana. Bem fortinha. Por ser 1.3 e turbo ainda, né? A turbininha dela fica aí. Fica por trás. Fica por trás lá. E é isso aí. Vamos ver a linha interna dentro. E depois a gente sai pra dar um rolê e mostrar pra galera. Aí, pessoal, aqui dentro tem aqui esses detalhes aqui, ó. No forro de porta. Bem bacana. As costuras aqui, ó. Todos os detalhes combinando, ó. Né? O banco também. O banco também. Bem legal as costuras. E atento. Esse display aqui grande aqui, fi. Que aqui tem GPS, tem tudo aqui. Aí tem aí, vai um multimídia flutuante, né? Você consegue espelhar o celular via wireless. Você consegue colocar aí um Google Mapas. Consegue colocar uma música, igual a gente veio curtindo no caminho. É bem diferenciado mesmo. Você não precisa ficar pegando o celular na mão. Bem legal. Tem ali também porta-luvas. Aqui, ó. Vamos, vamos. Ela... Automática, né? Automática. Ficou o câmbio aí. E... Vou ligar aqui pra vocês verem. E o ar gelo, viu, galera? Ar gelo pra caramba. Aí, ó. Assim. O painelzinho dela. Aqui mostra... Que nem eu tava andando e eu perguntei pra ele. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem essa faixa aqui, ó. Que aqui mostra. Andando. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui no... Olha lá. Mudê. E aí, vocês vão ver, ó. Que aqui embaixo, na hora que sai, aparece uma fitinha verde. Tá vendo, ó. Porque aqui a gente tá andando no modo econômico com ela. E aí, quando você dá uma acelerada, ela já meio que dá uma mudada. Ela... É que tá sem cinto. Mas, olha lá. Já mudou lá. Amarelo. E muda até pro laranja, né? Laranja é o quê? Laranja é o que você tá acelerando ao máximo. Você tá consumindo mais combustível. Quanto mais de boa, tá no verde, tá econômica. Começou a pisar um pouquinho mais, tá gastando mais combustível. Entendi. Esse é apitar por causa de você tá sem cinto também. Ele apita os dois. Apita os dois. Tem sensor nos dois. Então, esse aqui, ó. Ele apita pra você, né? Andar com segurança aí. Então, multa por andar sem cinto nunca mais. É. Agora, meu... Bem filé. Tipo, ele é alto, mas é pique esportivo, né? Dentro, assim, ó. O acabamento, ó. Tudo em black. O único que você tava falando era... É, o único carro hoje da nossa linha que não tem o teto preto é o Kwid. O resto, todas as versões, Stepway, Sandero, a Oroch, a Duster, tudo preto por dentro. Pra ter um visual mais elegante. E aqui dá pra pôr o GPS? Aqui a gente coloca o GPS. Olha lá. Então, a gente não precisa nem ficar com o celular na mão, né? Que massa, velho. Muito massa mesmo. Vamos dar uma andada na... Só tem que fazer a foto de capa, né? No Face. Vamos fazer. Apesar que a gente tirou lá. A gente tirou a fotinha. Dá pra pôr lá escrito. E é legal. Seria legal fazer um dia de chuva, né? De chuva. Dá pra brincar gostoso no barro, hein? Caramba. Durei achar por aqui. Tem que ver onde que nós achamos o barro. Mas bem confortável. É que nem o que você tava falando lá, né? Do eixo ali. É, a suspensão dela é uma suspensão individual, né? Atrás. Que é a suspensão multilink. Então, ela trabalha individualmente cada roda, né? Então, ela te traz bem mais conforto. Se a roda traseira acerta um buraco, você só vai sentir a pancada nela. E não no carro inteiro, né? Então, é o diferencial. O Juninho vai andar na estrada de terra com ela. E ele vai dar um feedback pra vocês. Olha aí. Macho, hein? E anda, viu, fi? Ó. Tá maluco. Galera, agora a gente vai subir, ó. É uma subida grande, tá? A gente vai fazer um teste com ela. É muito grande a subida. Olhando pelo telefone não dá pra ver. Mas ela vai subir daquele jeito. Só pra ver se o negócio é pá, mesmo. Só para ver se não é perplexa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, acabamos de chegar aqui na Renault, pra você que quer fazer um test drive, primeiro link na descrição, clica aí e agende um test drive nessa UROC aqui, muito legal, sensacional, vocês acompanham aí, deixa o like e siga o Instagram também que tá na descrição, beleza? Fui.